Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar lasanha ao pesto. Essa lasanha ao pesto fica sensacional, é rápida de fazer, fácil e fica perfeita, ótima para um jantarzinho. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa para lasanha, mussarela de búfala, queijo parmesão, azeite, nozes, manjericão e alho. Eu vou começar preparando o molho pesto. Então eu vou colocar aqui no meu processador o alho e as nozes. E agora eu vou adicionar os outros ingredientes. E se você quiser ver a receita mais detalhada, clica no card que está aparecendo aqui em cima, que você vai lá na receita do molho pesto. Vou colocar um pouquinho de sal, o manjericão. E agora que eu estou com o molho pesto pronto, é só montar minha lasanha. Eu estou usando aqui uma massa fresca, que eu já tinha aqui guardada. E para você ver a receita da massa fresca, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho de molho pesto por baixo, só para sujar mesmo, para não grudar a massa. Agora eu vou colocar a massa. Vou colocar mais um pouco de molho pesto. E vou colocar a mussarela de búfala. Vou dar uma esmagadinha nela assim. Vou colocar mais uma camada de pesto. Depois eu vou colocar a mussarela, a massa e assim por diante, até terminar com massa, molho e queijo parmesão. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus, por mais ou menos uns 10 minutos, até derreter tudo e ficar delicioso. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus, por mais ou menos uns 10 minutos, até derreter tudo e ficar delicioso. Hum, cara, ficou sensacional essa lasanha. Eu adoro pesto e pesto é assim, ou você ama ou você odeia. E eu amo, então está fantástica. A mussarela de búfala com esse sabor suave, meu, está incrível. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto